Aqui para mais um vídeo Mas não é a bordo de moto nenhuma Hoje estamos a fazer off-road A pé E então é um tópico que eu me lembrei de fazer Hoje viemos em passeio Como é que se chama esta praia? Praia de Cacho de Sampaio Está top Não posso divulgar? Que é para ser praia tipo deserto? Ok Então não posso divulgar Praia de Cacho de Sampaio Não posso divulgar Atenção pessoal Aqui com a nossa camera a caso Nossa camera número 2 E o tópico do vídeo qual é? Estras Que eu tenho na minha Kabasaki Alguns Eu só meti um extra Agora De resto a moto já vinha com essas extras Ok? Mas no entanto eu acho Por acaso acho estas Muito Muito pertinentes Para este tipo de motas Eu vou-vos começando Ou vou-vos começar a dizer Alguns destes extras E quando caminhamos aqui por este passadiço Em direção A respetiva mota Para depois vocês ficarem Com uma ideia melhor Daquilo que eu vos estou A reportar Então um extra Relativamente importante É o vidro frontal Parece-me um extra Bastante Pertinente Principalmente Para uma moto Naked Não é? Que dará Um bocadinho De proteção Adicional Claro que não é uma moto Vocacionada para a autostrada Contudo O vidro Dá-lhe ali Acho que é até mais estético Que propriamente Algo funcional Ok? Mas eu gosto de ver É verdade Que faz ali uma flexão De vento Mínima Mas que ajuda A minimizar Aquele impacto Direto No nosso peito Esse é Um Dos principais fatores Que eu acho Que a moto tem E que me agrada Bastante Esse extra Já ter vindo Incorporado Na própria moto Outro extra Que eu a meu ver Também É importante É que traz Uns cogumelos Ou uns sliders Da própria Da própria Kawasaki Ok? Estes cogumelos Ou estes sliders O que é que fazem? Previnem Na eventualidade De Qualquer queda Que a moto Sofra Sofra Algum Dano Mais grave A nível De motor Ok? Por menos Os sliders que eu tenho Made in Kawasaki Aqui Por aquilo Que eu vejo E eu já Vos vou mostrar É esse Fator Que protege Ou seja Protege Mais a nível De motor Que propriamente A nível De Depósito A nível De Manetes De Qualquer Coisa Mais Além De Que isso Outro Extra Este já foi Eu que coloquei Que é O Dito Protetor Ou Não é Protetor É É uma pega Esta pega Aqui Para o pendura Não é? Que Dá Tanto para mim Enfusear a moto É Mais Prático E mesmo Para o pendura Se segurar Na 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 Própria Como é que eu vou pôr isto? Vou pôr assim 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 Vou ver A gente anda sempre a inventar Posições Para meter as câmaras Será que grava? Não Não Ok Vamos para isto a gravar Vamos Sim Ok Está a ligar E agora Vamos para a filmar Ok Cá está Pus Esta já foi Esta barra Já foi A nível estético Fica muito bonito E Para pendura E mesmo para eu manusear a moto Facilita muito mais Outro acessório Que já vinha na moto É um alargador de descanso lateral Isto parece-me ser um alargador universal Não é É assim É algo específico Kawasaki Mas não é marca Kawasaki Ok No entanto Dá outra estabilidade Para Estacionar a moto Eu quero Vai lá Outro Extra Foi O China Lock Resolvi o vermelho Porque se enquadra bem Na tonalidade da moto Ok E é compatível Com todo Com os acessórios Que eu já tenho Por isso me desculpe de andar com Acessórios diferenciados De marcas diferentes Produtos diferentes Ou seja Um telemóvel Que eu tenho Com um acessório Adaptador universal Dá-me para as motas todas Aqui está os sliders Ou os cogumelos Específico Kawasaki Vocês podem ver Mas só vos dá a proteção A nível de motor Se a moto cair A primeira coisa a ir ao chão Vai ser as manetes Espelhos Mais do normal Mas são coisas assim Um bocadinho Desvirtuosas Ou seja Que não desvirtuam a moto São coisas quase que passam despercebidas E que dão Uma proteção Relativa O vidro Da frente É um vidro da Puig Ok Esteticamente Eu acho que fica muito bem Não desvirtua a moto E dá-nos aqui Alguma proteção Aero dinámica Ok pessoal Diga faz favor De moto De moto Ah está bem Vamos pôr aqui A bicha a trabalhar Quem é que está a meter o capacete Sem abrir Como o outro E também podes meter Sem abrir Já Já me mandaram mexer na moto Ou não Ou não Ah não Esquece Não Moçarico Estou a ser Moçarico Lá está mais uma vez Moçarico Tem a primeira engatada Ele não anda com a primeira engatada Ai Jesus É o extra É o extra É o extra Cá está A besta Este roncar da besta O que é que foi? Está ao máximo Não está bem apertado? Acho que está E o teu é o L É o L Só que tens a cabeça muito redonda Redonda Estão com apanhos Basicamente É isto Esquimboné Vamos sair por ali por trás Vamos lá É isso Ah Não dá para virar Totalmente Ok Agora já dá E basicamente é isto companheiros É os extras que a moto tem Olha eu tenho aqui uma Ah Pois é E agora Podes para para baixo? Podes Tá 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 É? Isto em vista Então vamos lá Então vamos lá Por isso Ah pá Eu não sei precisar A nível de extras Qual é mais ou menos O valor monetário Que está aqui em prega Mas Certamente Um vidro que custa A volta de 75 euros É de 70 a 100 euros Umas protecções de motor O largador Rondará também Cerca de 100 150 euros Pá O O largador do descanso lateral Pá Que seja Pá E 15 20 euros Ou seja Contem mais ou menos Em extras Ah Fora aqui o A situação de Do pendura Não é? Ali o A pega Pega a largada Cromadinha do pendura Que foi isso que eu Comprei e foi isso que eu apliquei Contem a volta com 300 400 euros em extras Aqui na Kabasaki Fora o preço dela Não é? Pois Olha não faço off road Com a Suzuki E vim fazer off road Com a Kabasaki A sério Não quero me bem meter Será que dá para fazer ali melhor? Vamos lá tentar Vamos lá tentar Olha o forrolo Que a Kabasaki Ah Se ali tem areia Não vou fazer Não Não Deve vir tratores Carros num bem Porque ali tem campos de milho Vistas fantásticas Para desfrutar da Kabasaki Kawasaki Kawasaki Já tinha saudades De andar na Kawasaki Já me estou a desviar do tópico Mas basicamente É isto companheiros Os extras Que eu acho Que eu acho importante Não quero dizer que vocês Tenham que achar importante Mas foi aquilo É uma mais valia Que eu acho que esta moto tem Apesar de todo De todo De todo o volume Ou Toda a panopla Que a moto Já traz A nível estético E a A nível de Apetência Quanto moto Para Nos dar Uma alegria Adicional A conduzi-la Os extras Os extras São um complemento estético E Poderá ser funcional Ou não Neste caso Eu penso Que tem alguma funcionalidade Estes elementos E que Não estraga Esteticamente A moto Ok Até ajuda Porque são algo São apontamentos Muito Subtis E sublimes Que Nada Vai Estragar A estética Da moto Ok companheiros Espero que tenham gostado do vídeo Façam like Subscrevam Se quiserem subscrever Se quiserem seguir Se não quiserem seguir Pá Sempre Amigos na mesma Ok companheiros Estamos aí na luta E Sigam aí para próximos vídeos Tchau Tchau